Senhor presidente, todos os nobres vereadores dessa casa, o público que assiste na galeria, e você que está em casa agora, assistindo pela web, você está aí frente ao seu computador, tenha um bom dia, você que assiste aí do sofá da sua casa, um bom dia para você e tenha um dia diferente. Eu gostaria de começar falando a respeito de uma caminhada que nós participamos em São Paulo, que é a iniciativa do pastor Jean Madeira, do PRB, que é uma caminhada por uma vida sem drogas, na qual vários artistas, companheiros nossos, inclusive que eu conheço, estiveram presentes. Aí, nessa foto, pode deixar, Sula Miranda, ela é do PRB, conhecida como Rainha dos Caminhoneiros, ela trabalha no PRB Transporte, um trabalho muito bom que o PRB está implantando em São Paulo, tem mais foto. Está aí o Bambam, que veio também, o ex-Big Brother, veio para o PRB. Várias pessoas nessa caminhada contra as drogas em São Paulo, que teve neste sábado passado. Temos mais fotos. Está ali o nosso deputado federal, Antônio Bulhões, no qual valorizo muito e luta também pela nossa região. Então, está aí o cantor Yuki, ele também fez parte ali, sempre tem abrilhantado os nossos eventos. Também ali com a sua equipe de dança. E pode deixar, em breve vai chegar em Jacareí, essa caminhada por uma vida sem drogas. Vai ser um evento muito forte que nós estaremos realizando, porque existem várias famílias sendo destruídas por essa situação, esse nome triste chamado droga. Se o nome fosse bom, não chamava droga, chamava coisas boas. O nome já fala tudo, droga. Isso aí é terrível. E você tem que tirar essa pedra do seu caminho, porque muitos jovens têm entrado nesse caminho e não têm voltado mais. Situações tristes têm acontecido e nós queremos, sim, um trabalho forte na cidade, porque cada um tem que fazer um trabalho que beneficie as famílias e beneficie a população de Jacareí. Eu gostaria de colocar o nosso contato, nossos contatos, para você poder já entrar em contato conosco, você que tem algum problema, tem aí o contato? Se não tiver, o barco anda, a fila anda, vamos em frente, porque a cidade também tem que andar. Vamos agora à retrospectiva. Aê, aí andou, hein? Gabinete 11, você pode marcar 3955-2207. E você pode marcar o Facebook, o nosso blog também, e estar sempre em contato conosco. Eu quero colocar um vídeo que é cinco minutos. É a retrospectiva, retrospectiva que nós fizemos esse ano. Foi toda a nossa equipe que ajudou nesse trabalho. Eu quero parabenizar a equipe que lutou conosco para que nós estivéssemos nesta casa. Vamos a esse vídeo. Aquele painel ali, eu fiz questão de entrar lá e apontar o dedo e dizer assim, você vai estar lá. E aconteceu. Essa equipe, eu guardei essa foto porque é interessante. Essa equipe aí, equipe guerreira, muitos voluntários. Aí, nós votando. Minha esposa linda, minha filha também. Os primeiros documentos sendo assinados. Reunião no gabinete, sempre tem. Alguns bairros visitados e infelizmente esse ano ainda não aconteceu o que tem que acontecer, mas creio que o ano que vem vai ter alguma novidade. Situação triste em alguns bairros, que tem que ser lembrado e tem que ser também visitado. Temos que lembrar dessas situações, não podemos esquecer. Futebol. Palestra de drogas. Reunião com os professores, falando sobre as drogas na escola. Vitória. Futebol. Triblando o crack. Vários policiais tiveram presente em São Paulo Parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil Deu todo apoio Neste sábado Ali na infraestrutura, o pessoal de trânsito Quando colocou os parelepípedos do lado da Câmara Municipal Nós fizemos o pedido de retirar de pronto Muito obrigado A Tenda da Benção nos procurou Reunião com o sindicato Cine Roça, que é a iniciativa nossa Levar um pouco de alegria Para as crianças no meio da roça Depois que saímos daqui à noite Fazemos alguns trabalhos sociais também Olha que bacana Veranejal As crianças sentadas Muito bacana Um pouquinho de alegria para esse povo Que não tem diversão nenhuma Shakespeare parece comigo Meu irmão de São José dos Campos Batalhador Milton Vieira Nosso deputado estadual O Céus Senador Eduardo Lopes Rio de Janeiro Marcos Pereira Presidente Nacional e estadual Também assumiu duas pastas agora Do PRB O encontro A posse do Youssef Tarrá Assumindo a nova direção do PRB Várias lideranças tiveram presente Esse é o gabinete que não para Itinerante Sempre tem algum lugar Nas ruas da cidade Nos bairros Lutando por melhoria Lutando por água Lutando pelo melhor da população E é claro que Não depende só desse vereador Tem vários fatores Que tem que ser também olhado Com muito carinho Para essas pessoas Que levam suas reivindicações Santo Antônio da Boa Vista Pagador de Andrade Água no Jamique O povo estava sem água Pegando água até no rio Para até ir Para poder lavar suas crianças E de pronto A prefeitura ficou sabendo Nos atendeu E leva o caminhão-pipa Até esse local De três em três dias Eles têm água E já foi dito Que vai instalar água Para esse povo Parabéns Hamilton Parabéns Por esse trabalho Que alegra muito Esse vereador O Menai As pessoas venceram as drogas Esse ano vai ter E eu quero agora determinar Em 2014 Será um ano Será um ano de vitórias Para toda a população De Jacarei Dependendo desse vereador Seremos tua voz Nessa tribuna Indiferente de partido político Iremos mostrar O que esse vereador Veio fazer Nessa Casa de Leis Pode voltar para mim Eu determino Sobre a cidade de Jacarei As bênçãos de Deus Como vereador E como pastor Nessa cidade Eu determino a bênção Sobre cada um de vocês Porque o que eu recebi De Deus Isso te dou A bênção de Deus Estega sobre vocês Pela fé E coloque a mão No televisor Aí no seu computador E determina comigo A minha família Esse ano É uma bênção Meu filho vai sair das drogas Minha casa É uma bênção Que assim seja Eu determino Sobre você Essa bênção Amém E eu quero terminar Com esse vídeo Que eu preparei Desejando um feliz ano novo A todos vocês Um forte abraço Estamos prestes A entrar em mais um ano O ano de 2014 E nós do PRB Desejamos A todos vocês Moradores da cidade de Jacarei E cidades vizinhas Um ano repleto De grandes realizações Boas festas Para você Para sua família E para todos Seus amigos É o que deseja Este vereador Rogério Timóteo Felicidades